Tô voltando, já terminando agora com os signos, então a gente vai pra carta dos aniversários, antes de mais nada, depois a gente finaliza com aquela carta maravilhosa. Da carta da semana. Você já sabe a pergunta? Já. Eu também já. Então, quem tá em casa ou assistindo o programa aonde for, né, pode mentalizar uma pergunta ou pra trabalho, pra saúde, ou a pergunta que mandou aqui, como você mesmo diz. Que muitas vezes, na verdade, a grande maioria a gente não consegue atender, então faça. Exato. Essa pergunta pra carta da semana. Ou, ah, não tenho nenhuma questão pra essa semana, pense em alguém que tá próximo de você, que tá passando por algum momento de dificuldade, mentaliza esse problema, mentaliza essa pessoa e faça a pergunta pra carta da semana. É impressionante como as pessoas na rua, nos e-mails, agradecem a carta da semana. Então, pra mim é uma honra e uma alegria ter este momento no programa. Mas agora dos aniversariais. Exatamente. Você que começou a aniversariar, na verdade, a semana começou ontem, né? Ontem, até sábado. Aniversaria até sábado. Aqui, ó. A carta dos livros. Então, ela já saiu hoje pro zodíaco, mas pede para os virginianos desta semana que o próximo ano vai ser um ano de sabedoria. Um ano importante pra vocês adquirirem novos conhecimentos e muita paciência para lidar com os problemas. Vai ser um ano de reflexão, um ano mais voltado para as questões burocráticas da vida, das questões cotidianas, mas também um ano em que vocês irão amadurecer anos-luz, porque as experiências da vida vão ensinar vocês a serem mais felizes, prósperos e, principalmente, mais sábios. Porque mesmo quando houver um problema, vocês terão a solução nas mãos. Para os virginianos que quiserem prestar concurso público, fazer um novo curso, se especializar ou até mesmo entrar numa faculdade, este pode ser o ano das grandes realizações nesse aspecto também. Então, é uma mensagem bem positiva, mas que pede para você ter sabedoria, virginiano, principalmente nesse próximo ano. Tá certo. Tá bom? Vamos para a carta da semana, então? Vamos. Todo mundo mentalizando uma pergunta neste momento. Vamos aí entrar numa grande corrente de energia positiva. Eu acho que quando a gente faz essa pergunta e quando a gente canaliza a energia para esse momento, a gente fica numa grande conexão, né? Em conjunto, não é, André? É como rezar. Quando a gente reza em várias pessoas juntas, a gente consegue acessar o plano espiritual com mais rapidez. A força aumenta muito mais, né? Exato. Então, vamos lá. Bom, a carta do enforcado. Ai, Jesus. Diz assim, Rê, é kármico. O que você perguntou, por mais simples ou aparentemente bobo, entre aspas, se trata de uma questão kármica. Tá. E ao mesmo tempo, esta carta diz, para conseguir o que você deseja, é necessário que você faça sacrifícios pessoais e que você não espere por nada, nem por ninguém. É um não. É uma carta que responde não, mas pede sacrifícios. E se for um resultado positivo, ele vai depender de suor, sangue e trabalho. No bom sentido que essas palavras possam expressar para a gente. Uma situação kármica que precisa ser resolvida e que precisa ser olhada com profundidade para achar a solução. Ai, ai, ai. É, pois é. A carta do enforcado não tem como fugir muito. Gostei muito não. Mas é aquele, é o conselho que a gente precisa para aquele momento. Sim, para mim caiu como uma lua. É, então. Não era bem a resposta que eu queria para essa pergunta, mas tudo bem. Para de fazer bem, mas sempre enforcado também. Deixa eu agradecer o queridíssimo André Mantovani. Obrigada mais uma vez por todas as energias positivas que você traz para a nossa vida. Sábado e domingo eu vou estar aqui no Palácio do Anhembi, na Expo Quantum, falando dos florais do Taru. É só entrar no meu site. E também dia 21 de setembro eu vou dar um workshop e palestra sobre vidas passadas. Ai, que bacana. Vou fazer uma regressão também, então todo mundo vai poder encontrar suas vidas passadas. Ah, isso é muito legal. Olha, gente, mais informações? Pelo telefone 25322732, 25322732. Tem também o site andremantovani.com.br. Muito obrigado, vou até levantar para dar um tchau para você. Obrigada mesmo. Boa sorte e até a próxima semana. Boa sorte lá no workshop também. Obrigado. Muito legal. Tchau, tchau.